Fala, meus sacos! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá muito legal porque eu trouxe a nossa make de Natal. Então, se você quer ver ela, como vai ficar o resultado final, fica aí no vídeo e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não ficar por fora de nada, tá bom? Roda a vinheta aí, produção! Bom, gente, eu já fiz a minha pele, é os produtos que eu sempre uso, costumo usar, tá? Pra gente focar mais no olho, porque senão esse vídeo vai ter mil horas. Eu vou começar com o pincel menor de esfumar. Eu esqueci o meu pincel menor de esfumar, então eu vou pegar esse da Macrylan, é o A09. Vou dar uma limpada nele, pra eu não correr o risco. Eu vou vir com o marrom da paleta da Nina, esse daqui, ó. Fazendo a minha base aqui no côncavo. E vou construindo uma base, um esfumadinho, tá? Vai esfumando aí como se não houvesse amanhã. Agora eu vou vir com a paleta da Mari pra pôr o bolso, que é um vermelho mais fechadinho. E vou vir aqui no cantinho externo do olho e depositar primeiro pra depois eu esfumar esse banheiro. Eu gosto de fazer já dos dois lados juntos, porque assim tem menos chance de dar errado, dar diferença. Agora eu vim com esse dourado da paleta da Nina, com o dedo mesmo, essa sombra super brilha e cintilante, eu gosto de passar com o dedo. E vem aqui no cantinho interno do olho, trazendo até a metade. O mesmo processo do outro lado. Tudo, 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 até a metade. Assim. E aí eu vou vir com pincel lápis, pincel caneta, com prata, só iluminando o cantinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Só iluminando. Tudo bom. Só iluminando o cantinho. Agora eu vou entrar no mesmo de esfumar aqui, ó, o vermelho com o dourado, pra não ficar nada marcado. Agora eu vim com o delineador da Ruby Rose líquido. Vou fazer o meu gatinho. Agora eu vim com o glitter dourado da Amitarra e vou tentar fazer um delineado de glitter dourado. Só pra dar um pisca-pisca a mais. Vou terminar aqui olhando o espelho e já volto no céu. Agora eu vou vim com esse cor de verde, a paleta da Mari Saad, que é o verde, aqui, na linha d'água. Pra baixo dela, na verdade, né? Não dentro, assim, literalmente. Eu vou finalizar com o rímel. E agora eu vou vincolando os cílios. Opa! Peraí, que a pinça, em vez de ajudar aqui, atrapalhou agora. Peraí. Gente, agora eu tô indo além de esse. E esse. Eu acho que vou passar isso mais aberto, porque aqui já ficou meio mais fechado o vermelho, né? Então eu vou passar o vermelho hibisco da Nina. Vou finalizar com a bruma também da Nina. Vou deixar ela secar. E mostrar o resultado final pra vocês, tá? O que eu quero por Christmas é Você e eu Celebrando Christmas night Dance with me Hold my hand, you'll be alright Você e eu Baby, não mais Silent Night On this Christmas night Oh, this Christmas night Eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo E ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar Assim que sair vídeo novo Lembrando que agora os vídeos estão saindo toda quinta-feira Às 7 horas da noite Um beijo Fiquem com Deus Pés de fogo e fui!